Fala pessoal, beleza? O que eu tô falando aqui é o Farias com mais um vídeo pro canal. Então eu já dei o capão do cara ali, tropa, já vou a cabeça do menino. Já vou desculpando o que tá gravando no treinamento, tá ligado? Toma, ave maria. É meu primeiro vídeo na gameplay aqui no canal, no PC, tropa. Então tipo assim, eu não sei se a qualidade vai ficar boa. Aí vai de vocês, vocês comentam aí, cara. E me desculpa mesmo, mano, por tá gravando no treinamento. Meu PC não é muito bom, mano. Então tipo, dá umas lagadinhas, dependendo da parte do treinamento. Como toda hora eu faço o kill, eu deixei o treinamento mesmo, mano. Só dei vários capão ali, mano. E tipo, eu vou pedir uma metinha pra vocês aí de 50 likes, mano. Se vocês batem, eu acho que de boa. Se bater 50 likes aí no vídeo, mano, eu vou tá passando a minha sense. E assim, meu setup pra vocês, tá ligado? Eu não tenho nada gamer no meu processador, não é gamer. A única coisa que é gamer, que eu posso falar que é gamer, é minha placa de vídeo. Que é uma GT730. Mesmo assim, não é uma placa tão boa, tá ligado? E vocês estão vendo aí, mano? Eu dou uns capinhas legal até, mano. Eu tenho aí dois meses de emulador, tá ligado? Pra mim não é muito, né? Tipo, dois meses de emulador, tá ligado? E tipo, eu gravei assim com o áudio, sabe? Eu gravei narrando assim, só que aí não sei como. Na hora que eu fui exportar, o áudio ficou só o áudio do jogo. Eu achei melhor por quê? Porque tipo, o meu áudio, o meu microfone que eu uso, é um gamer lá. Só que é tipo, bem antigo. É de dois anos atrás, tá ligado? Só que eu comprei em 2020. Ainda vende um pouco, entendeu? Tem várias marcas do mesmo modelo que ele lá, entendeu? E tipo, o microfone dele é bom, só que ele fica um chiado. E no vídeo fica um chiado. Então tipo, na hora que eu fui exportar, não ficou um chiado. Mas espero que vocês estão gostando do conteúdo do canal. Tô tentando fazer uma qualidade boa pra vocês aí, mano, ultimamente. Então tipo assim, eu só peço a ajuda de vocês no like, no compartilhamento, tá ligado? E é isso aí, essa hora bugou meu mouse um pouco. E mano, igual eu falei, eu não tenho nada gamer, só a minha placa de vídeo, que é antiga também. Não é uma placa de vídeo tão boa. E é isso aí, mano. Dá uns capinhos aí, mano, que eu tô dando, ó. Tem hora que eu dou uns capas maneiros, tem hora que não sobe o capa, entendeu? Porque minha ciência é meio bugada por causa do mouse, igual eu já falei. No mousepad também é um mousepad caseiro. Pra quem não sabe aí, é só você dar uma vasculhada no canal aí, que tem um vídeo aí de como fazer mousepad com apenas 5 reais, né? Que é o mousepad que eu tô jogando nesse vídeo. E mano, é... Só peço a ajuda de vocês, mano, deixando um like, tá ligado? Eu falei, se vocês quiserem que eu poste pra vocês aí o meu setup, mostrando onde eu jogo, e a configuração e tudo, e a sense, tem que bater e se comentar likes no vídeo, mano. Se bater aí, em um dia mais ou menos, não sei, eu vou estar postando pra vocês, pode crer. E agora, finalmente, mano, porque, tipo, eu já gravei muitos vídeos pelo The Story, só que, mano, eu não sei porquê, é... Ficava bugando, tá ligado, tropa? Eu não sei porquê, mas, tipo, ficava bugando, sabe? Eu gravava o vídeo, mostrava os FPS lá em cima, só que não dava, mano. É... Na hora que eu terminava lá, o vídeo não ia pra galeria, nenhum lugar, nem na pasta onde eu coloquei o vídeo. E eu ficava aqui, mano, como assim? Agora, nessa hora, o dano meio que não contou, né? Porque o cara acha que matou o primeiro que eu. É... Olha, eu dei um capão no cara, mas pegou um tiro no peito. E, mano, tomara que o áudio do jogo também ficou bom, porque eu tava usando o fone, ó. Vamos colocar pra um disco aí, esse menino. Igual eu falei, e também se vocês apoiarem, mano, eu vou tá treinando mais. E trazendo vídeos aí, tenta trazer um vídeo 4x4 aí, velho, tenta treinar meu gel. É... Pra quem não sabe, eu uso o X-Button... Acho que é o X-Button Mouse. Que é, vamos supor... É... Como meu mouse não é gamer, eu tenho uma desvantagem, entendeu? Não que eu... Eu já tenho uma vantagem que eu tô jogando no PC, mas eu tenho uma desvantagem. Porque o meu mouse, ele é aqueles mouse de escritório, sabe? Que tem só os dois botão lá. Ele é da satélite, né? Pra quem não sabe, é um mouse preto. E... Ele é bom, mano, até. Dá pra usar assim, pra jogar. Ele... Dá pra dar uns tapinhos legais. Só que a desvantagem dele é que, tipo, a DPI dele é meio bugada. Tem hora que, tipo... Mesmo aumentando muito a sense do... A sense X, a sense Y, o mouse fica lento, às vezes, entendeu? Eu não sei se é por causa do mouse verde, ó. Capão que eu dei, toma. E tipo assim, tropa, é... Mais ou menos isso o vídeo, tá ligado? Eu vou gravar. Eu gravo igual eu falei. Eu gravei o treinamento mesmo, porque quase toda hora ia fazer kill. E se eu fosse tentar gravar X1, quase ninguém me chama pro X1, né? Quando chama, ou tô em live e no mobile não tô tão bom, porque eu troquei meu Rude. Pra quem não sabe, tô jogando com Rude de três dedos agora. E eu tô tentando acostumar ainda, mano. E por enquanto eu tô tentando focar. Olha aí, capão de espaço 12. Tô tentando jogar bastante de espaço 12, tropa. E tá dando até que certo, mano. Eu tô treinando bastante de espaço 12. Tá dando certo até, pô. E... É isso aí, tropa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Igual eu falei, vamos bater uns metros de 50 likes aí, se vocês quiserem. Que eu trago aí, eu mostro no meu setup, tudo certinho. Eu pedi um mouse pra minha mãe, né? Um mouse, assim, que esteja... Aqueles botãozinhos do lado, sabe? E uma DPI, só isso, mano. Porque já dá uma ajudada, tá ligado? Na hora que eu estiver jogando, sei lá, se eu estiver meio lento. Aí eu mostrei o mapeamento dos meus botão, né? Pra vocês verem. Dei aquela detalhinha, né? Pra finalizar. Então é isso aí, valeu. Se inscreve no canal, também já deixa o like. Comenta aí o que você achou da qualidade do áudio do vídeo. Nós falamos e fui também junto.